Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece na nossa região. Três mandados de prisão e oito de busca e apreensão foram cumpridos na região durante uma operação que tem como principal objetivo combater o tráfico interestadual de drogas. 350 mil reais foram bloqueados pela Justiça de Contas Bancárias dos Investigados. Igor Valquim tem mais detalhes pra gente. Igor, boa tarde a você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde pra você que está ligado na tela da Band. Isso mesmo, Júlia. A Polícia Federal cumpriu essa operação para acabar com a prática do tráfico de drogas interestadual e também identificar mais suspeitos que fazem parte dessa organização criminosa. Na manhã de hoje, então, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na cidade de Sumaré, Nova Odessa e também em Salto. Esse carro aqui atrás de mim foi apreendido durante esse mandado. Além disso, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão preventivas em Salto e mais um em Sumaré. Esse homem que foi preso no município de Sumaré, além dele ter envolvimento com a sucessão criminosa com o tráfico de drogas, ele também foi preso em flagrante pelo pote ilegal de arma de fogo, um fuzil que tinha a numeração raspada. Júlia, essa investigação começou em agosto desse ano, quando dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Sumaré, transportando 872 quilos de maconha, droga que havia saído do Paraná. A partir dessas prisões, a Polícia Federal ficou no radar, a Polícia Federal começou a observar mais essa organização criminosa. E durante essa investigação, a equipe também percebeu que o grupo fez mais um transporte desses entorpecentes que chegou até Rio Claro. Então hoje foi cumprido esses mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva. E os alvos são endereços residenciais de sete investigados apontados como fornecedores dos entorpecentes e também dos veículos, além de transportadores e também de responsáveis pela lavagem de dinheiro. Além dessa busca e apreensão e também das prisões temporárias, a Justiça bloqueou parte da conta bancária desses investigados que vão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação ao tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. E a pena pode chegar a 25 anos de prisão. Júlia, a Polícia Federal também investiga se esses entorpecentes vinham de fora do Brasil. E com os itens apreendidos que vão passar por perícia, vai chegar nessa confirmação, Júlia. Obrigada, Igor, pelas informações.